O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Durante a última sessão na Câmara de Vereadores realizada na segunda-feira, 20 de novembro, o vereador Eduardo Cinchem, do Democratas, criticou a falta de redutores de velocidade em algumas ruas de Tapes, especial na Avenida Assis Brasil em frente à Escola Vicentina de Souza Bastos, e a instalação de estacionamento provisório na quadra de esportes do palcão municipal em frente à Prefeitura. Em várias pontes e portões da cidade, inclusive registrados por vir pelo vereador Marcos, ali na frente do colégio Vicentina de Souza Bastos, na cidade de Tapes, os carros entram a mais de 100 km por hora. E eu não sei por que, até o presente momento, o governo está no novo. Uma coisa de custo baixíssimo, pois não, vereador? Só naquela parte? Sim, a mesma aprovação foi pedida também ali na Getúlio Vargas, também precisa de quebrar molas ali, qualquer dia desse vai dar um acidente bem feito, até já farei isso aí no horário tempo, já pedi para o prefeito também. Pois é, a gente vem alertando para esses problemas, e problemas assim de fácil solução, que não envolvem recurso, que envolvem vínculo de valor de recurso, que não são significativos na Prefeitura, em situações assim de extrema necessidade, de extrema urgência. Escola Vicentina de Souza Bastos, eu tenho uma placa, um morador um dia me chamou, ele caminhando a pé, ele me chamou, o senhor, olha aqui, vereador, o carro, o banco V, está em cima da escola. Então a gente vem falando, a gente vem colocando, e parece que não está se falando nada. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, ali na frente do grupo da Prefeitura, foi colocado em cima de uma quadra esportiva, uma placa dizendo que é um estacionamento provisório. Um absurdo. Então quer dizer que para mim, sendo engenharado, eu tenho que fazer uma plaquinha, ou colocar uma plaquinha pronta, dizendo, uma quadra esportiva, onde estão tirando das crianças do município a oportunidade de atinar uma bola numa quadra de basquete. Com toda a singeleza, existe ali na obra de basquete. Com toda a simplicidade de atirar uma bola numa quadra de basquete. Esse é o termo que eu quero usar para colocar carros em sua maioria de funcionários da Prefeitura. Então eu quero fazer esse registro negativo, de uma quadra esportiva histórica do município de Itapes, que sediava os grenais no passado, que sediou vários eventos esportivos no passado, que existe um palcão onde a gente está sendo habitado irregularmente por moradores de rua, e que hoje serve o estacionamento. E os redutores de velocidade, eu e o vereador Marcos Pedimos, na frente do Vicentino de Sons Abastos, lá na Vila Vordes, em risco, a todas as crianças que lá frequentam aquela escola, a todos os pais e a todas as pessoas que atravessam a escola, onde correm, não são atendidos. Música 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 Música